Um acidente de trânsito foi registrado amanhã desta segunda-feira aqui na cidade de Rolim de Moura envolvendo dois veículos, um Corolla e um Renault. O Renault circulava pela avenida João Pessoa quando se deparou com o Corolla, que invadiu a preferencial e não conseguindo evitar o choque. Condutor tanto do Corolla como do veículo Renault são duas mulheres. O corpo de bombeiro compareceu ao local e encaminhou as vítimas para o hospital municipal. Como a gente vai acompanhando agora o local, a polícia técnica, tanto a polícia militar, está no local fazendo o trabalho da perícia. Polícia militar ajudando aí os trabalhos do trânsito. O acidente ocorreu aqui próximo à Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, quase em frente aqui ao fórum da nossa cidade. Vale atentar a população rolimorense pelos cuidados no trânsito do nosso município. O perito Maxwell está fazendo o trabalho dele aqui hoje e desde já ele já agradece a população rolimorense, que hoje vai ser o último dia dele dos trabalhos, pois agora vai ingressar aí na academia da Polícia Federal. Então vale atentar a população. Vamos ter cuidado no trânsito, vamos ter consciência ao dirigir. Não estou citando esse caso aqui, mas Rolim de Moura tem uma estatística muito alta de acidente de trânsito. Com imagens de Ronaldo Scher, Cleito Cardoso, para o jornalismo Rolim Notícias.